Para vereador, vote Flavinho Dubinho, 15, 1, 2, 3 Eu tenho candidato nessa eleição, é o cara certo ele é do povão Flavinho Dubinho que eu vou votar Boa noite a todos, agradeço primeiramente a Deus e todos a vocês Que vem acompanhando a gente nessa caminhada linda Hoje eu pensei que estava na Bahia, que parecia carnaval Eu quero pedir a todos vocês um voto de confiança No dia 15 de novembro, quero que vocês votem 15, 1, 2, 3, Flavinho Dubinho E peço mais uma vez para prefeito Bureco e Dino Filho Com número 15 Bureco é mais saúde, é mais educação e é mais segurança E eu peço a todos, peço a todos Que no dia 15 não esqueça, é 15 neles!